A primeira etapa do Campeonato Acreano de Natação aconteceu na piscina curta da ABB. Cinco equipes participaram da competição. A ABB, Cian, Assincra, Mais Academia e Tubarão. A torcida era grande, principalmente dos familiares. Na piscina, os atletas iam buscando o melhor tempo. As provas eram bem disputadas. Nessa primeira etapa, 76 provas foram realizadas. Nas categorias de Mirim ao Sênior. Para essa temporada, o Campeonato Acreano de Natação está mais movimentado. Em virtude do número de participantes. Por ser a primeira etapa, os atletas ainda estão se aperfeiçoando. Mas a tomada de tempo é muito importante. Pois já tem uma competição regional para ser disputada em Manaus. E o time da ABB já visa essa competição. Por isso, diminuir o tempo é importante. A jovem Juliana Gama, da categoria Petiz, fez um bom tempo. E diz que pretende disputar as competições regionais e nacionais. Está sendo muito emocionante competir. Agora, a sua categoria Petiz 1, o tempo que você fez classifica para uma competição regional? Sim, classifica. Porque eu fiz o melhor tempo até agora. E se essa participação acontecer em Manaus, será bom para você? Vai, porque assim eu vou poder ver como as outras pessoas nadam também. Fora do estado. Tu ainda não participou de uma competição fora daqui? Só em Porto Velho. E tem que ter esse intercâmbio para melhorar o nível, né? É. Pedro Monteiro é outro atleta que baixou o seu tempo. Os treinos se iniciaram em janeiro. E nessa primeira etapa, os atletas conquistaram um bom resultado. Pedro adiantou que pretende disputar todas as competições. Os atletas muito bons aí. Eu competi contra eles. Agora, você pretende baixar o tempo para disputar também competições regionais e nacionais? Com certeza. Já estou me preparando para isso. Já tem uma competição regional à vista em Manaus. Se a ABB for, está pronto? Estou pronto, sim. O técnico Helio Guimarães da ABB adiantou que os treinamentos se iniciaram em janeiro com o objetivo de disputar as competições regionais e nacionais. E nessa primeira etapa do estadual, os atletas já desenvolveram um bom tempo. A temporada está apenas começando. E no decorrer do estadual, é onde eles irão chegar no ápice de sua forma. Nós temos atletas em todas as categorias. Eles, inclusive, irão selecionar aqui os melhores tempos, comparar com o tempo regional, saber aqueles que têm condições de sair daqui de Rio Branco e representar bem o clube e o estado, para a gente poder fazer um levantamento de quantos nossos atletas vamos levar para essa regional. Agora, apostando também no apoio do governo do estado, via a Secretaria de Esportes, para que esses atletas possam representar bem? É, porque, na verdade, é o seguinte, o estado é um estado pobre. Nossos atletas não têm condições de sair. Só vamos sair daqui com o apoio do governo. Esperamos que... Vamos ter uma conversa com o nosso secretário para ver se ele pode nos ajudar aí nessas passagens para Manaus. Porque Manaus sabe como é que é. Tudo muito caro, vai para passagem aérea. E só por conta dos pais fica muito pesado. Segundo o presidente da Federação Aquática, professor Ricardo Sampaio, A entidade vem buscando resgatar os clubes de nossa cidade que praticam natação a participar do campeonato. Nessa primeira etapa, cinco equipes já participaram. Isso faz com que o nível técnico da competição fique mais elevado. Estamos botando início aí com cinco clubes. Isso é uma coisa muito boa que a Federação vê dessa maneira. Agradecer aos professores dos clubes filiados à Federação. E agradecer aos treinadores que estão aí, aos alunos que estão participando dessa primeira etapa. A Federação pretende realizar também provas da piscina olímpica? Com certeza. A gente está esperando aí uma posição da Secretaria de Esporte, na pessoa do professor Mauro de Deus, que é uma pessoa que está... O nosso secretário está apoiando a natação. Então, a gente espera aí chegar esse material, que são as raias. Já houve uma conversa inicialmente. Então, a gente vai tentar, durante o ano, mesclar competições na piscina olímpica e na piscina semiolímpica da ABB. Então, é muito importante para os nossos atletas estarem tanto competindo em piscina de 50 metros como de 25. Então, a gente acredita que, na hora que chegar o material mínimo, a gente vai estar botando em prática isso também.